Com você posso esperar Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito sem você não dar Pra te esquecer, eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor por que tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto e você é longe de mim Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou, tô sofrendo meu amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou, tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você DJ Nenê DJ Nenê No pancadão, não, desaparelhar Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito sem você não dar Pra te esquecer Pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor por que tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto e você é longe de mim Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou, tô sofrendo meu amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou, tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Na verdade tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor porque tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto e você é longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor Que você deixou, tô sofrendo meu amor, sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor Que você deixou, tô sofrendo de amor, sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer